É, e esta semana é o último prazo para a entrega das declarações do imposto de renda. Veja na matéria de Kevin Ramos. Algo rotineiro no início de todos os anos é a declaração de imposto de renda. Porém, pouco se sabe a respeito dessa documentação. A pessoa não declarar e estiver na obrigatoriedade, ela tem até o dia 30 de abril para fazer a entrega, né? Preencher direitinho, baixa o programa da Receita Federal, preenche e envia. Até o dia 30 de abril. Se não fizer até o dia 30 de abril, tem uma multa. Além da multa, quem perde o prazo também é sujeito a ficar negativado com a Justiça Federal, caindo na chamada malha fina. Dentre as dúvidas, a mais frequente é quem deve declarar o imposto de renda? Rendimentos tributáveis, ou seja, aqueles rendimentos em que você vai oferecer ao fisco até o limite de R$ 28.559,70. Esse rendimento você apresenta para ser feito o cálculo do imposto. Ou se você tem rendimentos isentos superiores a R$ 40.000,00. Ou ainda, a somatória de bens, ou seja, do seu patrimônio, seja superior a R$ 300.000,00. Ainda, se você tem algum imóvel, algum bem, em que você fez a venda desse imóvel, ou desse bem, e houve um ganho de capital disso, você também está obrigado. Se você tem moeda estrangeira, no ato da sua venda dessa moeda, você teve também um ganho, você também está obrigado a apresentar. E também a questão dos produtores rurais. Se houve uma receita bruta superior a R$ 142.798,50, também está obrigado a declarar. Para quem é aposentado, a atenção deve ser ainda maior, pois quem tem mais de uma fonte de renda pode sofrer isenção da mesma. Então, se informar é a melhor opção para estar em dia com a receita. Isto porque muitas pessoas que não precisam declarar, acabam pagando o imposto sem precisar. Algumas pessoas, elas acham que podem fazer e fazem. Aí, o que acontece? Fazem errado, caem na malha fina, aí elas vêm até nós procurar nossa ajuda, porque realmente é quase impossível, quem não é da área, consertar uma declaração de imposto de renda quando cai na malha, tá? Então, é uma sugestão. Não espera cair na malha. Procura nós, os profissionais da área, para a gente saber fazer, saber o que está na obrigatoriedade, quais são os caminhos para você fazer direitinho. E para quem vai deduzir o imposto esse ano, é necessário o download do programa, disponível no portal da Receita Federal, órgão responsável pela recolha da taxa. Para a declaração, são necessários alguns dados e documentos. Despesas médicas, despesas hospitalares, despesas com saúde na área de planos de saúde, despesas com instrução própria ou do dependente, pensão alimentícia, que é feito mais judicial, pensão alimentícia que é ordenada por um juiz, pela vara de família, onde vem dizendo a porcentagem que pode ser feita. O prazo para a declaração do imposto de renda será até o dia 30 de abril, segunda-feira.